Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei também Uh-oh Doce